Vamos chegar junto aí rapaziada Isso que é de verdade, rimar com amigo Até porque é concorrente, não é meu inimigo Então você já sabe, eles gostaram desse bang Achou bonito, isso aqui é sinal de gang Então você já sabe, nessa fita Tu faz esse sinal e vira luta igual chacu É isso que acontece e de repente Cê sabe que eu vou chegando pra entrar na sua mente Esse daqui é o cacique e é da minha gang Mas eu vou mostrar que eu não sou artificial igual tang De frente de você, atropelo com o Mustang E depois da batalha eu bebo o seu sangue E é desse jeito, sabe que eu arrepento Tô 100%, sei que também tem talento Tem resposta do outro lado, 30 segundos para cacique violentamente DJ Sorta pra nóis Aí rapaziada, quando o beat iranha a ar, todo mundo passa energia Vem! Oh! 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 E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Até porque a nóis faz um rap de verdade sem besteira Cê falou que é gangue, mas não é Rafa Moreira Até porque, moleque, entende a C6 Não é 777, vim pra C6 A meia, meia, pra te assustar Te explicar Até porque, moleque, eu deixa só te falar Cê falou pra mim fazer o que você não conseguiu Só que entenda que o seu nível caiu Até porque, meu truta, você é cabaço Pra mim, você é meu freguês Isso eu sempre faço Entendeu, tá ligado? Eu vou dizer Até porque eu não faço o que cê quer fazer Então se liga, truta, que o rap é o conduto Nós faz o que eles não querem E por isso deixa eles puncam É isso, terminou, volta 30 segundos para cacique Vai, que vai, mata ele Só que agora vai vendo moleque que é sem besteira Até porque cacique mandando a rima verdadeira Então moleque, nós compara Lembra essa dedeira que cê me deu Hoje marca sua cara Você entender que isso é um sinal de irmão Até porque eu vou mostrando argumentação Só que agora, mano, eu vou dizer Como meus inimigos não tem nível Eu prefiro rimar com você Até porque é engraçado te amassar Porque nós é parceiro e depois cê vai chorar Agora que meu truta na parada É papo de amigo cacique Só se eu peguei, mas sabe, não dá nada Não tenho o que fazer Vou dizer Só que o beat para Só que eu paro você Pra você entender Que moleque eu faço frio Não importa quem tá ganhando Por favor, rima aí É isso aí então Tem resposta do Killett Trinta segundos Vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer Aí Eu não sou invejoso, irmão Não vou chorar Se eu perder Eu posso chorar de orgulho Se cê ser campeão Então presta atenção Que tudo que eu digo Não é emoção Então você já sabe Falou que é meia meia Só que não foi louco Então pra ganhar de mim Cê tenta de novo Sabe né, meu parça É dessa fita Que eu chego e faço rap E você já desacredita Ele fala de número Então já pode pá Diz que 90 e 90 Porque eu vim pra te cobrar É isso que acontece nessa fita Se eu tocar seu telefone Te busco no sétimo dia Presta atenção meu chapa Você não aguenta Você é mito Mas na vida eu sou lenda